Coisas ali. Você não acredita em outra moeda de cripto? Nem Ethereum e outras? O Ethereum tem dono desde o início. O Ethereum tem dono, né? Sim. O Ethereum é POS. POS já é um sistema corrompido, porque tem dono. É isso. As motivações são alinhadas para os controladores defenderem o interesse pessoal deles, não é isso? Agora, quantos por cento dos votos para eleger as mudanças e o futuro do Bitcoin está na mão dos grandes magnatas? Zero por cento. Se você tiver um nó em sua casa, você decide as regras. O Bitcoin é um sistema de consenso. Se todo mundo do mundo discordar de você, meu irmão, ninguém toma um centavo seu. Se todas as pessoas do mundo querem ele roubar, todas, e você der boca dura, eles te matam, mas não tomam um centavo seu. Jesus disse, vocês serão perseguidos, presos e mortos em meu nome. Eles não disser roubados. A partir de hoje, se você for roubado por uma ditadura, se você for roubado por uma esposa adulta, um filho afetivo, falso, um juiz perseguidor feminista, é porque você não me ouviu, não quis pesquisar o que era Bitcoin, não é isso? Ou no que é um offshore num lugar seguro. Pois é, mas acabou. Os Panama Papers, eles achavam que era seguro, não é isso? Os Paradise Papers, eles achavam que era seguro. Suíça se achava que era seguro até reganhar, não é isso? Porque o maldito nome confia no homem. E o paraíso fiscal seguro? Maldito nome confia no homem. Ali você não confia em ninguém, você confia no código, não é isso ou não? Porque o dinheiro do corrupto está em quem, mano? Porque tem que confiar no outro, né? Pode ter a transação. Não, só você manter a porra em sua cabeça, só precisa confiar em si. Você vai gerar sua carteira offline, não precisa nem de internet. Sem internet, você cria a sua chave e acabou, você bota a porra ali e memoriza a senha. Eu acho simpático no kit libertário ter o Bitcoin. Eu faço uma analogia, só para brincar um pouco também, que o Bitcoin é tipo uma Harley Davidson, entendeu? Não tem muita utilidade, é meio barulhento, mas se tiver dinheiro sobrando... É bom, não tem, né? É o kit. O kit libertário é um buraco na parede, tem que ter ali... Tem que ter ouro, tem que ter umas joias... Uma massa de dólar, uma wallet e um revólver, né? Obviamente. De qualquer maneira, o curso do Taleb, uma das aulas mais legais lá, é a aula de ética nos negócios, ética nas finanças, que ele leva um primo dele lá, que trabalha no sistema financeiro do Líbano, com finanças islâmicas. Porque um dos motivos pelo qual a islã cresceu muito é porque as regras de negócios são muito claras. Você não pode ter a simetria de informação nos negócios. Porque isso é anti-halal, isso aí é... Haram. Haram. Então, é muito importante a gente aprender como ter ética nos negócios, simetrias de informação. E isso tinha na teoria de São Tomás de Aquino e dos escolásticos. E Adam Smith, como todo o Protex, agora só para provocar um pouquinho, gosta de simplificar as coisas, de tirar regras e tal. E aí tirou basicamente uma variável que falava sobre distribuição, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa aula juntos. Eu e o professor Marcelo já temos um curso marcado para o comecinho do ano. Vamos juntar os três? Porque o jovem, o ignorante, ele tem que saber que ele vai ser obliterado mesmo. Se ele não soubesse proteger das mais diversas maneiras, esse cara vai virar um escravo do Estado mais do que ele é hoje. Ele já é, né? Mas mais do que ele é hoje. Só um instante. Fica à vontade, Renatão. Eu achei que já tinha ido, né? Que estava na hora da gente. Gave over, né? Tem uma pergunta aqui. Mais uma pergunta, mais uma pergunta. Posso fazer a minha, velho? Faça. Três Oitão, você é um cara inteligente, né? Aí eu queria saber o seguinte. Eu queria duas opiniões suas. A primeira, a respeito da moeda que o nosso querido presidente da República quer fazer. O que você acha disso, cara? Estou por fora, ele quer fazer o quê? É uma moeda que vai... Claro, vindo... Bom... Eu acho que é o Dredd é cancelado. Eu não sei que moeda é essa. Ele quer fazer uma moeda, cara, que una toda a América do Sul. Uma moeda só. Aí você já é uma ideia antiga e falhou ano passado. É, mesmo a moeda dos BRICs, né? Não, BRIC é diferente. Juntar um monte de pobre nunca deu certo. Não deu certo. O Brasil não para em pé. Uma união monetária pode ser ótima ou terrível. Depende de quem vai controlar a moeda. No caso da Europa, ela forçou vários países a fazer austeridade, que democraticamente nunca seria feita. Portugal chegou a diminuir 20% o gasto público. Demitiu o funcionário público. Reduziu o cargo horário de funcionário público. Reduziu a remuneração por hora de funcionário público. A Troika botou pocana em Portugal. Vocês imaginam que se Portugal emitisse sua própria moeda, isso aconteceria algum dia? Nunca. É isso. Existe potencial de ganhos, né? Existe coisa positiva quando você tira... Por exemplo, o El Salvador... E é incentivo, mano. O El Salvador só fez o que fez com o Bitcoin porque ele não emitiu por fora da própria moeda. Se ele tiver emitindo a própria moeda, você vai dizer que vai querer que o escravo... Pô, financie ele, né? Qualquer perda de poder do governo, ela é positiva para o indivíduo. Agora, instituições supranacionais são mais perigosas que governos. Normalmente, essas merdas... Você não troca o cara ali através do voto, não é isso? São burocratas não eleitos que vão passar desgraçadas. Não é isso? Não é o FED. E o FED? Toda burocracia infernal, satânica, não é isso? E o FED? E o FED? O FED não é nem órgão público. Não é nem órgão público. É uma empresa privada. O FED é totalmente antidemocrático. Não, é um órgão privado com mandato público, não é isso? É um negócio fofo. E ele foi criado numa ilha do JP Morgan. The Creature of Jack Island. Exatamente. E ele é de propriedade dos bancos. Então, assim, ele não vai salvar o planeta, né? É ser o Red Pill. Até tinha uma brincadeira que ele estava na... Galera, se protejam. E o ano de criação... O FED era privado. Antigamente, se pegava a lista telefônica, ó, tá na lista das empresas privadas. Não, pô. O ano de criação do FED é o mesmo ano de criação do Imposto de Renda. Você acha que isso é coincidência? Não. Eles querem controle, porra. Exato. Eles não querem só dinheiro, não. São psicopatas. Eles querem escravizar a gente, porra. Exato. Mas eles querem. E emitir moeda dá muito lucro. É muito lucrativo. É uma coisa... E você não consegue ver no balanço. E o lucro... O FED dá um lucro absurdo. E, na verdade, é um lucro que ele troca com o banco. E o lucro maior não é nem financeiro. É você controlar as decisões, porra. É, você decide a mudança do juro. Vamos pôr umas perguntas online. Temos aqui... Hoje, professor, a gente teve muito superchat. Muitos comentários, mas vamos ler aqui um superchat aqui. Vamos lá. Vou achar um aqui. Tem muito superchat, mas tem um aqui. Segue o baile, Noe. Mandou o superchat. Preferia mandar satoshis. 381, o que tem para dizer sobre uma perspectiva real de valorização do BTC nos próximos dois anos? Rapaz, não sei, velho. A tendência no ciclo de quatro anos... O professor aqui, Rocho, é mais otimista do que eu, de 120 mil dólares em quatro meses. Esse ano foi de lascar. A Alemanha vendeu todos os bitcoins que ele tinha. 50 mil bitcoins, velho. Em cinco dias a porra caiu 20%. Por que ele vendeu? Por que quis? Está faltando dinheiro. Lembra do Capitão Bruno? Por que você jogou gás em minha cara, Capitão Bruno? É isso. A Inglaterra também já desovou todo o ouro uma vez e deu merda, não é isso? É, teve quase 100 mil bitcoins do Monte Gox lá. Teve várias desovas. Esse ano foi um desastre atômico para o Bitcoin, né? Mas mesmo desovando, um monte de desova, 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 o bicho ainda está de lado cinco, seis meses. Vamos ver quando é que vai acabar essa desova aí. Ele está armando uma bandeira ali que o alvo é lá em cima mesmo. O ciclo é de quatro anos, que normalmente coincide com a eleição. Normalmente o pico é no ano seguinte à eleição, não é isso? Eu acho que vai acontecer. Inclusive se você considerar a bolha, a definição mesmo matemática de duas vezes o desvio padrão, rapaz é capaz da porra inchar. E tem indicadores, existem indicadores históricos que todas as pessoas que sempre venderam no pit top cycle, no dobro do marremúltiplo, eles venderam não exatamente, mas próximo do topo e sempre ganharam Bitcoin em dólar. Tem inclusive isso de graça no livro. Se você quiser ler o livro, ouvir de graça, minhahonra.net, arroba R38TAO, é meu perfil. Os outros é tudo mentira, tem 40 minutos de mentira aí, não sou eu, não é isso ou não? Bota lá, bote no Linktree lá, que tem tudo de graça, tem tudo isso aí de graça. Informação, tudo que eu puder lhe dar de informação, lhe dou de graça, só cobro pelo meu tempo, não é isso? Mais aí, Eduardo. Professor, temos um superchat aqui do Mike Souza. É um comentário que o superchat dele foi o valor mais alto, tá? Esses papos do BTC não ter usabilidade vai ser resolvido no final do ano com um contrato inteligente, que vai surgir e outras usabilidades para o BTC. Acho que é para vocês comentarem sobre isso. Mas já tem, a BTC sempre teve contratos inteligentes. Uma Multicig é um contrato inteligente, um Time Lock é um contrato inteligente. Inclusive em segunda, terceira camada, isso é infinito, vai bombar aí. As possibilidades de contratos inteligentes. O Miss Apple Pesca que a gente mencionou aqui, acho que em 2011, 2012, tinha uma corretora que permitia uma caralhada de sintético com um monte de contrato inteligente. Não precisa ser um Chain, não. A maioria dos contratos inteligentes vão ser segunda, terceira camada ou centralizados. Por isso é incrível, Renato. São as novas atualizações. Tipo... O botado na descrição do vídeo é bom também, né? É, porque eu não sei o endereço. Perfeito. Ah, tá ok. Então é melhor você falar. Falar do... Bom, agradeço a todos a presença, a todos que nos acompanharam aqui online, agradeço aqui o Fernando Roxo, Renato Três Oitão e aqui nós estamos aqui com uma... nós vamos continuar essa conversa, só que num outro podcast do querido professor José Rego, cujo o canal é... É o Pode Conversar. Só ir lá no YouTube, coloca arroba Pode Conversar. É Podcast Conversar, do professor José Rego. Podcast Conversar. E agora, ato contínuo, nós vamos para esse podcast Pode Conversar e teremos o prazer... Ele é gravado, entra depois, mas vocês... Ah, não vai assistir agora? Vai ser gravado. Vai ser gravado. Ah, então, perdão. Não, a gente não consegue também ficar muito... Ele vai ser gravado aqui na sequência, então. Mas aí, então, quando é que ele vai ser publicado, sabe? Na sexta-feira. Então, na sexta-feira, quem quiser acompanhar o podcast que vai ser gravado agora na sequência, já está convidado aí, então. Então, obrigado aí a todos aí. Só dar uma função ao professor, só para gravar só alguns medinhos por ele. Na hora, vamos embora. Agora. Vamos. Não, ele vai... Não, não, não. Não, nós vamos... Eu vou participar no deles. Quer que eu carache acalhe? Eu não faço o quê? Só para ele... Não, não. Não, esse vai ser gravado. Mas antes você estava transmitindo ao vivo ou não? Sim, ao vivo. Sim, foi ao vivo. Deu 4 mil pessoas, é? Pô, que legal. Não, fica aqui, ó. Fica aqui, fica aqui. Então, tem que puxar uma outra cadeira aqui. Eu achei que ia ser o seu rosto. Mas, professor Marcelo, o senhor não fechou com o pessoal da BIPA que eu lhe mandei da última vez? Não entendi. O senhor não fechou com o pessoal da BIPA que eu lhe mandei da última vez? Eu consigo ficar 20 minutos só. 15 minutos no máximo. Eu tenho um compromisso. O senhor me perdoa. O senhor me perdoa. Eu realmente preciso... Vou dar aula daqui a pouco, que são 6 horas, eu vou dar aula longe. Você está junto com ele, ou não? Não. As pessoas que seguem o senhor... Ah, tá bom. Então, você tem que dizer que... Elas vão se fuder por utilizar os serviços e comprar custos como esse, não é isso? Se o senhor oferecer o serviço da BIPA, é 100 reais por pessoa que experimenta. Ah, vou pensar. Não, eu digo autorizando. Você tem uma aula direta de quantas pessoas? 15 mil, 10 mil pessoas. Se 10% dessa galera der 100 reais por cabeça, dá quanto? É pra eu dedicar o senhor, é isso? É isso. O senhor concorda?